Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Afia Dermatopapers. Aqui discutimos tudo sobre dermatologia. Eu sou Cláudia Ferraz. Eu sou Perla Gomes. E hoje vamos falar sobre o uso da colchicina em doenças de pele, né Perla? Estou aqui começando sobre Perla, com Perla na verdade, sobre uma droga que na verdade é bem antiga e que tem o uso já bem difundido, especialmente na reumatologia, já que é uma droga que a gente utiliza frequentemente para gota e eventualmente para outras condições, como febre familiar do Mediterrâneo, entre outras doenças. Mas na dermatologia ela parece ter um espaçozinho reservado e que muita gente nem lembra que pode ser utilizada, né? E aí vamos lembrar para o pessoal que está nos escutando qual seria a origem da colchicina, porque colchicina não é um antibiótico, né? Existem outras funções aliadas e do que é que ela deriva? Qual a substância, Perlinha, que origina a colchicina? Pronto, a colchicina ela é um alcaloide natural derivado de uma planta que tem flor, que é chamada de açafrão do padre, do prado, ou também colchicum autunale. Estou lendo aqui porque eu acho difícil. E ela tem seu poder tanto anti-inflamatório, né? Ela tem essa planta que tem flor, ela dá origem também a substâncias que é utilizada como quimioterápico para tratar câncer, né? E também pelo seu efeito anti-inflamatório. Daí ela sai essa substância chamada colchicina, né? E que a gente usa muito, como Claudinha falou, na reumatologia. E eu acho que o principal que a gente lembra é no tratamento da gota, né? E aí realmente a gente traz que ela realmente vem derivada dessa planta. E aí a gente precisa entender na dermatologia como é que atua a colchicina. Que interferência essa substância atua em que nível celular, né, Perla? Que esse raciocínio que a gente gosta de explicar para vocês é que vocês tenham a capacidade de transpor a utilidade dessa substância para diversas indicações, né, Perla? Então explica aí para o pessoal onde é que a colchicina atua, como ela atua. Então a colchicina, ela atua nas células sanguíneas. A principal dela são os neutrófilos, né? Então a sua via principal é inibir neutrófilos, a migração desses neutrófilos e a degranulação desses neutrófilos. Além disso, ela tem uma atividade também na via de inflamação, tanto COX-1 como COX-2. Então, além dela inibir uma inflamação via neutrófilos, ela também tem essa inibição nessa via COX-1 e COX-2. Então, resumidamente, a gente pode falar que ela tem uma ação imunomodulatória predominante sobre a ação neutrofílica e ela tem uma atividade também anti-inflamatória por inibir a via da COX-1 e COX-2. Então raciocínio aí, ela tem poder anti-inflamatório e imunomodulatório sobre neutrófilos. Então por isso que a gente diz, vocês têm que conhecer as doenças de pele para entender o que é que tem um infiltrado predominantemente neutrofílico ou linfocítico para raciocinar se caberia ou não o uso da coxicina. Não é isso, Perla? Exatamente. Isso. E aí, quais as vias de administração e de metabolização da droga? A gente, classicamente, entende que a coxicina é uma medicação de uso oral, geralmente de 0,5 miligramas, a maioria das apresentações, 500 miligramas. Que às vezes as pessoas confundem que na literatura americana de fora é 0,6 os comprimidos. Então você vê muita dosagem de 0,6, mas aqui no Brasil é 0,5 geralmente o comprimido. Isso. E aí a administração oral é a mais difundida. Em geral, a dosagem costuma variar de 0,5 a 2 miligramas por dia. De acordo com diversos guidelines, ele pode ser utilizado duas vezes ao dia, eventualmente até três, né? Na minha prática eu uso mais duas vezes, porque essas medicações de uso crônico, quando a gente dificulta a posologia, naturalmente a gente vai dificultar a adesão, vai farrapar. Então duas vezes ao dia é mais factível. E a gente precisa entender que o metabolismo dele é predominantemente hepático. e é excretado pela Bila e pelos rins, né? Isso, exatamente. E além disso, tem uma administração tópica, que pra mim, ao trazer o podcast, é uma novidade, né? Porque não é nossa prática, mas existe ela tópica que a gente pode manipular, é a coxicina, que pode ser de 0,5 a 1%. Essa é a concentração que a literatura traz. E geralmente, de forma, ele bota em gel. Gel hidrofílico. Gel hidrofílico. E duas vezes ao dia também. E a gente vai ver que, na maioria, eles vão utilizar por um período que varia de 4 a 8 semanas. É, e com relação à segurança, muita gente questiona qual seria a dosagem máxima que a gente pode utilizar a coxicina. Então a maioria dos relatos diz que existe uma segurança muito grande, né? Com 0,5, 2, 3 miligramas. Mas que existe relato de toxicidade a partir de 7 miligramas. Ao mesmo tempo, existem relatos de pacientes com uso inadvertido de usar até 60 miligramas e tá de boas. Isso. Então, assim, é muito variável, né? É muito variável, a tolerância é muito individual e ninguém vai prescrever uma medicação numa dose absurda como essa. Mas só pra vocês ficarem cientes, né? E aí a gente pergunta qual é o perfil do paciente que pode fazer uso da coxicina, né? Existe contraindicação em períodos do ciclo vital, gestação, lactação, Perla? Então, assim, é uma medicação que eu digo assim que fica muito tranquila. Porque pode usar da criança ao idoso. Na criança, a partir de 4 anos de idade. E no idoso, a única preocupação que a gente tem que ter em relação à dose. Que às vezes a gente tem que diminuir um pouquinho a dose em 50%. Por causa das comorbidades, por causa das medicações que faz uso. Então, às vezes é tanta coisa que no idoso ele fica mais predisponente a ter interações, né? Até o metabolismo menor da própria faixa etária. Exatamente. Então, termina diminuindo. Mas você pode usar em todas essas faixas etárias. E em relação à gestação, passa pela placenta. Mas os estudos mostram que não houve aumento de aborto em relação. Não teve malformações. Então, é uma medicação que é considerada segura. Porém, o que é que eles dizem? Que é custo-benefício. Então, a gente tem que ver se realmente é aquela... Se você não tem outra droga que a gente possa substituir. Por exemplo, na febre do Mediterrâneo, né? Se você tem a coxicina como uma das medicações principais. Não tem como substituir, então pode ser utilizada. Mas se você tem como substituir, então é melhor substituí-la, né? E em relação ao aleitamento materno, também é visto que passagem pelo aleitamento materno... Inclusive, eles dizem que quando a pessoa toma a medicação, vai ver a concentração tanto no leitamento materno como no sangue é igual. E depois ela vai caindo. Porém, também não viu nenhum efeito deletério para o feto. Então, da mesma forma, a orientação é, se não tem droga para substituir, faça. E o que eles pedem é, depois que você faz a droga, você amamentar seis horas depois, dá um intervalo da droga. Que aí ela já saiu o suficiente, já baixou a concentração, não está naquele pico. E aí ia passar muito pouco para o feto, né? Claudinha, isso é possível. Aleitamento materno exclusivo. Isso foi escrito por homens, sem noção, porque não entende que o aleitamento materno, quando é exclusivo, é a cada duas ou três horas. Mas vai que o bebê já começou introdução alimentar. Aí tudo bem, a gente consegue dar esse intervalo aí. Eu falo brincando, mas se for viável, ok. Mas dependendo da idade do bebê, é impossível. É impossível, né? Mas com relação aos efeitos colaterais, Perla, existem efeitos colaterais relevantes com o uso da colchicina? O que é que a gente vê com mais frequência? O que mais chama atenção é que na época da gota, a gente usava colchicina até vomitar. Não sei se vocês lembram disso, eu sou dessa época. Lembro não. Nas crises... Oi, Claudinha. Lembro, até vomitar. Nas crises agudas, era colchicina até vomitar. Aí você parava. A dose era. A dose era. Mas assim, hoje a gente sabe que 10% tem efeitos colaterais e os principais são o trato gastrointestinal. São náuseas, são vômitos. Do abdominal. Do abdominal, diarreia, são esses. São os principais mesmo, né? Mas a gente sabe que também tem efeitos colaterais que são dose-dependentes também. Então você pode ter uma mialgia, uma alteração muscular, você pode ter fluvianágeno, você pode ter uma queda de cabelo, um efluvitelógeno também. Mas existe também, Claudinha, a superdosagem. Sim. E você pode ter uma mielossupressão, você pode ter uma insuficiência cardíaca, você pode ter uma insuficiência renal em casos de superdosagem. Isso. Mas o principal, realmente, o que eles mais falam é não tolerar trato gastrointestinal mesmo, né? Na prática, a gente até começa de forma moderada, né? Às vezes faz meio miligramas de 12 em 12 horas. Já está tranquilo, passa para 2 de 12 em 12. Na prática, a gente faz muito isso até para ver a tolerância gástrica de cada paciente, né? Bom, a gente falou sobre a coxicina, mecanismo de ação, né? E só uma coisa importante que a gente já falou. Lembrem que a metabolização, como Claudinha falou no outro, é pelo fígado e a excreção é renal. Então, claro que a gente tem que ter cuidado com os pacientes com insuficiência renal, né? E hepática. Exatamente. São drogas que têm que ser corrigidas e, dependendo do clínico, tem que ser suspensa. Então, também tem que ter essa vigilância, né? Essa vigilância. Isso. Então, a gente falou aqui sobre as principais ações da coxicina, de onde ela vem, como atua, em quem a gente pode usar e como utilizá-la. Então, se você quer continuar aprendendo sobre as principais indicações do uso da coxicina, segue acompanhando a gente. Essa aula vai estar disponível nos nossos cursos AFIA Dermatopapers. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho